Bom, em primeiro lugar, vamos aprender o ponto baixo centrado. Estou aqui com a carreira de correntinhas e vou preencher essa carreira de ponto baixo. Toda a minha carreira, quem ainda não sabe fazer ponto baixo, nós temos vídeos anteriores ensinando os pontos iniciais do crochê. O ponto baixo é esse pontinho aqui, pequenininho, em que você passa a agulha, laça o fio e tira as duas voltas. E na segunda carreira, eu vou estar ensinando vocês a fazer o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado é um ponto muito fofinho, que eu uso muito pra fazer cestos, porque ele deixa seu cesto bem firme, bem estruturado, tá bom? Estou trabalhando com o fio de malha amarelo, com agulha de bambu número 10, que eu vendo no Instagram pra gente miúda. E agora, eu vou usar o fio pink pra fazer a segunda carreira, pra se destacar bem, pra vocês entenderem, tá? Faço uma corrente inicial para iniciar a nova carreira, e vou começar o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado é o mesmo ponto baixo, com a diferença que você não passa a agulha entre os pontos na corrente. Você passa a agulha dentro do ponto, no Vzinho do ponto. Laça o fio, tira duas voltas. Então, em vez de eu passar a agulha aqui entre os pontos, eu vou passar a agulha dentro do ponto anterior, da carreira anterior, dentro do Vzinho. Certo? E eu vou ter um pontinho bem firme, que também chamamos de pontinho coração, porque ele fica assim, com esse Vzinho, formato de coraçãozinho, tá? Esse é o ponto baixo centrado. O mesmo ponto baixo, mas pegando dentro do ponto da carreira anterior, introduzindo a agulha dentro do Vzinho do ponto da carreira anterior. Vejam só. Estou seguindo a carreira, colocando o ponto em cima de ponto, mas não no lugar que a gente costuma sempre colocar, e sim dentro do pontinho. Agora, eu vou fazer uma outra carreira amarela, pra vocês entenderem melhor, tá? Onde que nós vamos passar a agulha? Dentro do pontinho da carreira anterior. Vamos laçar o fio, e vamos começar uma nova carreira. Pra vocês verem que efeito legal que esse pontinho tem. Vejam só. Estão vendo aqui o Vzinho? Uma graça, né? Esse é o ponto baixo centrado. Gostaram da dica? Super indicado pra fazer cestos. Agora, vamos aprender ponto baixo alongado. Esse ponto baixo alongado, ele dá um efeito muito bonito na sua peça. Como que nós fazemos? É praticamente a mesma coisa. Nós passamos a agulha na segunda corrente, laçamos o fio, puxamos um pouquinho, e eu tiro uma volta só, dou uma puxadinha, e tiro duas voltas. O meu crochê, nesse caso, vai ficar com duas correntinhas. E o efeito do ponto baixo alongado são duas correntinhas. Vamos fazer novamente? Passo a agulha na corrente, laço o fio, dou uma puxadinha, tiro uma volta, outra puxadinha, tiro duas voltas. Esse é o ponto baixo alongado. Passo a agulha, laço o fio, tiro uma volta, tiro duas voltas. Olha só que efeito bacana que fica a nossa peça. Laço o fio, tiro uma volta, dou uma puxadinha, tiro duas voltas. Como se fosse o ponto baixo. Com a diferença que o ponto baixo você tira duas de uma só vez, né? Nesse caso, tiramos apenas uma e depois tiramos duas. E aí, gostaram? Legal, né? Vejam só que efeito lindo, que é o ponto baixo alongado. Nesse ponto, você pode trabalhar em tapetes, tá? Bolsas. Qualquer peça que você quiser fazer, esse ponto baixo alongado é muito bonito. Porque dá um efeito de correntes. Vejam só. Lindo, né? A técnica do fio conduzido nos permite crochetar com duas cores ou até mais, tá? Então, primeiro eu vou ensinar vocês a fazerem no ponto baixo e depois no ponto alto. Bom, eu estou usando aqui um Euro Roma fio de malha amarelinho. Estou usando a agulha de bambu, que eu vendo lá no meu Instagram pra gente miúda. Mas você pode usar a agulha que você tiver em casa. E se você não tiver fio de malha, pode estar trabalhando com o fio que você tem mesmo. Eu fiz aqui algumas correntes, alguns pontos baixos. Nessa segunda carreira de ponto baixo, eu vou estar ensinando vocês a trocar de cor. Então, vamos lá. Eu estou aqui seguindo a minha segunda carreira com quatro pontos. Pra trocar de cor, eu vou fazer da seguinte forma. Vou introduzir a agulha na corrente, laçar o fio, levantar as duas voltas, mas não vou tirar aqui. Eu vou pegar o fio na outra cor que eu vou usar, tá? Deixar uma pontinha aqui, segurar ele na posição, e vou laçar o fio e tirar a cor nova. Aqui eu dou um ajuste. Vou trabalhar com o fio pink, mas vou conduzindo o fio amarelo através da minha carreira, certo? E a pontinha que ficou aqui do fio que eu acabei de colocar, também vou conduzir pra poder arrematar ela por trás. Então, vamos lá? Laço o fio, tiro. Laço o fio, tiro duas voltas. Bom, já tenho aqui dois pontinhos de outra cor. Vamos fazer três. E vamos mudar novamente para o amarelo. Então, agora, eu vou soltar a pink, pegar a amarela e tirar a volta. Agora, é a vez de conduzir a pink e crochetar com a amarela. Um ponto baixo, dois, e três. Quando eu quiser trocar de cor, eu vou erguer as duas laçadas na agulha, soltar a cor que eu estou usando, e pegar a outra cor. Lembrando que eu estou conduzindo a pontinha pink aqui, pra esconder ela no meu crochê, tá? Depois que você crochetou a pontinha já, alguns pontos, você já pode soltar ela e continuar crochetando normalmente com a cor que você está usando. Então, tenho aqui dois pontos e vou trocar no terceiro. Então, vou passar a agulha, laçar o fio, erguer as duas voltas e trocar de cor. Viram? Legal, né? E é assim que se trabalha com o fio conduzido no ponto baixo. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Lembrando que você sempre tem que prender esse fio aqui nessa parte da carreira, que é pra ela não aparecer aqui na frente, tá bom? Com essa mão, você segura o fio e a sua peça. E três pontos e vamos trocar de cor. E essa é a técnica do fio conduzido com ponto baixo. Vamos aprender com ponto alto agora? O fio conduzido com ponto alto, eu vou usar a mesma carreirinha do passo a passo anterior. Vou fazer três correntes, ou duas, como você preferir. Vou fazer meu primeiro ponto alto, tira duas voltas, tira mais duas voltas. Caso você não saiba fazer ponto alto, ponto baixo, os pontos iniciais de crochê, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que nós já ensinamos, tá? Vou fazer meu terceiro ponto alto e meu quarto ponto alto. Tiro duas voltas e não tiro as últimas duas voltas. Pego o fio que eu vou trocar, deixo uma pontinha aqui, laço o fio e tiro a última volta. Vou prender a pontinha aqui atrás do ponto e vou fazer meu primeiro ponto pink, certo? Não se esquecendo de levar o amarelo com você atrás da carreira pra quando você quiser trocar. Faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. A pontinha amarela já está aqui atrás presa e vamos continuar com o último ponto pink. Tiro as duas voltas, pego o fio amarelo e tiro duas voltas. Pronto. Já estou com o fio amarelo na minha agulha pra começar os novos pontos amarelos. Agora, eu vou trabalhar com o amarelo e conduzir a pink. A pontinha pink e a pontinha amarela vão ficar aqui atrás pra gente cortar depois. Vou continuar a carreira amarela com quatro pontos altos. Já temos três. E no quarto, tira duas voltas e troca de cor. Pega a pink, tira duas voltas. Conduzo a amarela e trabalho com a pink. E assim que nós fazemos crochê com a técnica do fio conduzido. Vejam só. Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Obrigado.